E a gente começa esta edição do Brasil em Dia falando do veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. É Roberto, caso a desoneração fosse sancionada pelo presidente Lula, o mecanismo funcionaria até 2027 e geraria um custo de 25 bilhões de reais aos cofres públicos no período. Mas quem vai conversar com a gente agora ao vivo sobre esse assunto é a repórter Vanessa Casalino, direto de São Paulo. Bom, Vanessa, como foi a entrevista do ministro Fernando Haddad com a imprensa aí na capital paulista hoje de manhã? Boa noite. Oi Ana, boa noite a você, ao Roberto, a todo mundo que está com a gente. O ministro da Fazenda disse que o governo vai enviar ao Congresso as razões do veto e também uma proposta, uma alternativa a essas isenções. Fernando Haddad disse que as isenções não criaram emprego na mesma proporção desde que ela foi criada e também tem um impacto muito significativo na receita, no momento em que é preciso recompor essas receitas. Então, com essa isenção, 17 setores da economia, os que mais geram emprego, tem alíquota menor para recolher a previdência dos trabalhadores. Então, enquanto a regra é 20% sobre o salário de cada trabalhador, com essa isenção é possível recolher entre 1% e 4,5%, dependendo do setor, mas aí de acordo com a receita bruta, com o faturamento dessas empresas. Essa isenção foi criada no governo Dilma Rousseff em 2011, atingiu seu ápice em 2014, mas recentemente tem sido alvo de críticas. O estudo do IPEA, por exemplo, afirma que não é criado, não é gerado emprego na mesma proporção da desoneração, tem esse impacto na arrecadação do governo e também nos cofres da previdência social, na arrecadação da previdência. O ministro Fernando Haddad disse aqui em São Paulo que é preciso equacionar essas isenções que existem há mais de uma década, porque agora o Brasil tem um novo marco fiscal. Então, todas essas receitas precisam ser geradas para que o marco seja cumprido, seja respeitado, mantendo o equilíbrio das contas públicas. Esse veto presidencial foi publicado ontem à noite em uma edição extra do Diário Oficial e se baseia em dois pareceres, em um da AGU, a Advocacia Geral da União, e outro da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Os dois pareceres dizem que essa isenção é inconstitucional. O ministro da Fazenda pediu paciência aos parlamentares e disse que o governo vai enviar uma nova proposta até o final do ano. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Ana Paula Marra. Um dia depois de o presidente Lula vetar integralmente o projeto de lei que prorroga por mais quatro anos a desoneração da folha de pagamento, uma espécie de incentivo fiscal destinado a 17 setores da economia brasileira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento à imprensa e disse que a decisão do presidente faz parte de uma correção de distorções tributárias para recompor o orçamento prejudicado ao longo dos últimos anos. A desoneração atual tem varidade até 31 de dezembro deste ano. Nós, em linha com o nosso discurso desde o começo do ano, a União perdeu 1,5% do PIB de arrecadação, em virtude do aumento do chamado gasto tributário. É uma conjunta enorme de leis, abrindo mão de receita, abrindo mão de receita, abrindo mão de receita e nós estamos agora com o desafio de fechar esse déficit combatendo o gasto tributário, seguindo a determinação constitucional de revisão dos gastos tributários. É o que nós estamos fazendo, é o que nós vamos continuar a fazer. Nós ainda temos o ano 2024 para fazer uma revisão de outras despesas tributárias importantes que estão comprometendo a saúde financeira da União e dos estados e municípios. Segundo o ministro, a desoneração da folha salarial é inconstitucional. Desde o começo desse debate, em todas as ocasiões, eu fiz menção a um parecer da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a inconstitucionalidade da proposta. E não recebi nenhum pedido de audiência para explicar o porquê daquilo. Então a coisa transcorreu sem que houvesse uma interação maior do Ministério da Fazenda e da área econômica com setores envolvidos. Fernando Haddad também anunciou que o governo quer apresentar uma proposta alternativa para tratar do tema que foi alvo de veto. Na volta da COP, nós vamos apresentar para o presidente Lula um conjunto de medidas que podem ser tomadas no final do ano para também equacionar este problema. De acordo com um projeto aprovado pelo Legislativo, empresas de 17 setores poderiam substituir a contribuição previdenciária de 20% de imposto sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta do empreendimento. O texto também determinava a redução de 20% para 8% da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios com população de até 142 mil habitantes. Essa medida que foi vetada são mais de 25 bilhões de renúncia fiscal se ela fosse sancionada. 25 bilhões é metade do Fundo de Desenvolvimento Regional 100% capitalizado. O pessoal fala, não, é muito dinheiro que a União vai pôr no Fundo de Desenvolvimento Regional. Essa medida é metade do Fundo de Desenvolvimento Regional. O pessoal fala, não,